Olá pessoal, sou eu novamente, Gustavo Gonçalves da COTED, e nesse primeiro vídeo falaremos de equipamentos. Um estúdio de audiovisual profissional conta com muitos equipamentos para tratar do som, do vídeo e da iluminação. Mas nós sabemos que não é sempre que podemos contar com a estrutura ou suporte de um estúdio. Bom, e o que podemos trazer do profissional para as nossas videoaulas gravadas em casa? Isso depende da complexidade do seu projeto e do quanto você quer gastar com equipamentos. Para o áudio, por exemplo, poderíamos usar gravadores profissionais, conectando o microfone shotgun para gravações que têm como objetivo capturar o som de todo o ambiente, ou quem sabe usar microfone de lapela para gravar somente o áudio próximo a quem fala. Bom, esses equipamentos vão custar um pouco mais de investimento. Mas eu também posso usar meu computador para gravar os arquivos de áudio e conectar nele um microfone de mesa, ou um microfone de lapela de entrada, ou mesmo microfone de proximidade de um foninho de ouvido. Com isso, eu evito problemas como som distante e abafado e sons ambientes indesejados. Para iluminação, a ideia é a mesma. Podemos usar desde um par de softboxes, se o meu projeto exige uma iluminação suave e bem trabalhada, assim como eu posso usar uma ring light, se eu quero garantir que vou estar sempre iluminado no meu enquadramento. E custando bem menos, eu posso tentar substituir isso por uma luminária e papel manteiga para difusão. E custando nada, eu posso usar uma janela e aproveitar a luz do sol, desde que tomando os devidos cuidados com o posicionamento. Vamos falar disso no vídeo sobre iluminação. Mas e para o vídeo? Bom, para o vídeo é a mesma coisa. Podemos usar desde uma câmera DSLR, que vai nos garantir uma qualidade excelente, assim como gravações com a filmadora digital também apresentam uma ótima qualidade. qualidade. Outra alternativa, investindo bem menos, é usar meu computador com webcam externa de alta resolução. E agora a dica de ouro. Eu posso usar meu celular como webcam sem fio no meu computador. Gostou da ideia, né? Ao final desse curso, tem um tutorial com uma solução de softwares para você fazer isso. tudo isso e muitas outras dicas você encontra no mini curso de audiovisual para o professor do It Yourself. Até a próxima!